Câncer Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá que preparar as coisas muito rapidamente, escolher sem esperar mais. Você está pronto? Você deve tirar férias em paz e tranquilidade e dar a si mesmo tempo para ficar sozinho e fazer um balanço. As exigências de outras pessoas estão drenando sua energia. Tente não deixar que isso desvie do rumo. Sua oscilação entre ação e apatia indica que está explorando profundamente suas reservas. Portanto, modere seu entusiasmo. Você terá de pensar muito bem antes de se lançar a isso. Tente passar algum tempo sozinho para ajudá-lo a resolver as coisas. Mesmo que tente lutar contra isso, seu ritmo atual o obriga a se esforçar ao máximo. Pense em relaxar completamente quando finalmente tiver a chance. Humor Você pode estar muito concentrado em si mesmo. Relaxe antes de tratar de assuntos sérios. Você sente que há alguém com intenções desagradáveis ao seu redor. Seus instintos estarão corretos. Você estará mais receptivo aos outros do que o normal. Seja seletivo e você evitará contratempos. Amor Doçura Charme e volúpia Você sabe melhor do que ninguém como criar uma atmosfera íntima para que seu parceiro se sinta à vontade. É hora de preparar a noite dos seus sonhos, exatamente como você a imaginou. Será difícil ser sensato. Você tem uma necessidade imensa de emoção. Fuja da monotonia com seu parceiro e, se for solteiro, terá todas as chances de escapar dela. Ou é o caos total ou a grande felicidade. As dúvidas se dissipam no ar e as confirmações aparecem nas melhores circunstâncias. Em ambos os casos, você terá uma visão clara onde antes tudo era confuso. As escolhas se tornam mais fáceis. Dinheiro Hoje você está fazendo progressos efetivos. Procure novas alianças e colaborações. Você continuará a mostrar que é realmente útil e está consolidando sua posição favorável. Alguém mais jovem do que você será seu melhor apoio e alguém com quem poderá contar positivamente. Trabalho Mergulhe no trabalho. Hoje você terá pouco tempo para si mesmo. Há muito pouca chance de mudar de ideia. Seu fluxo de atividades será mais fácil de administrar. Especialmente se encontrar pessoas que possam lhe dar apoio. Você terá de tomar uma decisão rápida e importante para concluir um projeto e resolver um problema. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.